Toda vez que lanço uma poesia, eu gravo cover Mas dessa vez, eu escrevi meu verso Olha como é que ficou Vivo me escondendo embaixo d'água Borbulhando e cantando sentimentos Tá sempre na ponta da língua A palavra que nunca disse porque tenho muito medo Mas não vou deixar esse medo me afogar Decidi que vou nadar, que vou experimentar A sensação de flutuar e permitir amor a mim e a você E Eman já me disse, vai viver mais nada Superficial, nem nada artificial Te entrego verdade, dessa alma covarde Que consegue ver meu tesouro perdido Dentro de você Dentro de você Nada superficial Nem nada artificial Nem nada artificial Te entrego verdades Dessa alma covarde Que consegue ver meu tesouro perdido Dentro de você Dentro de você É isso, me chamem pra próxima É isso, me chamem pra próxima